Muito obrigado Sr. Presidente, também a saudar o Dr. Paulo Costa, de facto já tinha estado com ele, mas como estava revestido a outras funções também o assunto não foi efetivamente na questão das eleitorais, embora seja um assunto que eu acompanho também há bastantes anos. Queria talvez dividir a questão nas duas em que se compõem, que são o problema do recenseamento e o problema do exercício do voto. Eu acho que na questão do recenseamento as várias propostas vão fundamentalmente no mesmo sentido e vão animadas do mesmo espírito, que é facilitar o ato de recenseamento, ou seja, há ali um direito a estar inscrito no recenseamento eleitoral, que decorre da existência de capacidade eleitoral passiva. No fundo, está-se a substituir a necessidade de um ato expresso, que por vezes pode ser difícil para quem não tem um serviço de administração portuguesa tão próxima como aquela que normalmente acontece em território nacional e, portanto, parece-nos fazer sentido que haja esse sistema de recenseamento oficioso, desde que continue a ser voluntário, como a Constituição obriga e, portanto, tem sido uma das questões que temos discutido, se permita o exercício do direito a não estar no recenseamento eleitoral, que é uma preocupação que temos aqui tido e que, qualquer cidadão português, nos termos da Constituição da República, pode não querer, pode não, que não se dizem em Portugal, pode não querer estar no recenseamento e o legislador não tem que se perguntar quais são as relações. E, portanto, aí, nesse aspecto, dada a existência de consenso sobre o princípio, eu auguro que o trabalho será produtivo, é um traque sempre delicado nestas mecânicas das leis eleitorais e dos recenseamentos, mas que, nas quais, antevejo que o resultado será positivo e o resultado, então, poderá ser aquilo que o Sr. Secretário do Estado das Comunidades veio aqui também solicitar-nos como intenção do Governo, que seria que se realizasse este grande alargamento do universo eleitoral de cidadãos portugueses, residentes do estrangeiro e inscritos no recenseamento eleitoral. No que toca ao exercício de direito de voto, eu queria dizer que temos que separar, no fundo, duas circunstâncias que a lei atual já separa, que são o exercício de direito de voto quando o voto dos cidadãos que não são residentes é contado num círculo em que só esses votos são contabilizados, que é o caso da eleição acima da República, e o voto em que o voto dos cidadãos não residentes é contado exatamente nos mesmos termos do voto dos cidadãos residentes. E o princípio que está na lei, e que é um princípio que eu e o Partido Socialista entendemos como correndo, é que se o voto dos não residentes é contabilizado da mesma forma que o voto dos residentes deve ser então o voto dos não residentes, exercido também da mesma forma. Eu compreendo perfeitamente a dificuldade de prática disto, eu compreendo perfeitamente que, a não ser que o cidadão resida a poucos quilómetros de um consulado, e a maior parte não será assim, é na prática mais difícil para um cidadão residente no estrangeiro votar presencialmente do que, em regra ou é, para um cidadão residente em Portugal. Só que aqui tem que prevalecer, no nosso entendimento, a questão da certeza e segurança que é dada pelo voto presencial. Aliás, seja o voto presencial em papel, seja no futuro, eventualmente ou não, um voto presencial eletrónico, mas a questão que está ali em causa é a garantia que neste momento só o voto presencial dá, de que aquele voto é exercido pela própria pessoa e livre de quaisquer constrangimentos no momento da votação. E é por essa razão que nós sustentamos neste processo que aquelas eleições, como as eleições presenciais, em que o voto dos residentes e não residentes é contado da mesma maneira, que também tem que ser exercido, mas da mesma maneira e fundamentalmente nos termos em que é hoje exercido, não aderimos à proposta do PSD nessa matéria. Questão diferente é a questão do voto que já hoje é exercido por residentes no estrangeiro de modo não presencial, ou seja, por correspondência. Nós sabemos que aí também há um conjunto de dificuldades, dificuldades práticas que têm a ver com a remessa e o regresso dos votos. E eu aí queria dividir as intervenções que podemos fazer neste momento em duas linhas. Uma é relativamente a um conjunto de propostas que já estão nos textos, já têm sido discutidas, aqui no sentido de facilitar o atual processo de voto por correspondência. Seja no que toca aos custos, no que custou do posto do bloco de esquerda, seja no que toca à questão de saber se o voto tem que regressar a Portugal, se pode regressar a um ponto intermédio mais próximo. Aí temos um conjunto de discussões a tentar fazer. Há uma outra que eu acho que não pode ficar já na lei, porque a Assembleia da República não pode legislar sem uma segurança técnica, mas tem sido sugerido, nomeadamente eu tenho sugerido, que se o voto já não é presencial e se hoje existem mecanismos, nomeadamente que através do cartão de cidadão e da recentíssima chave móvel digital, que permitem autenticar atos à distância, provavelmente até com uma segurança maior do que aquela corresponde à correspondência, que podíamos ponderar num futuro muito próximo, que creio que só não pode ser neste processo legislativo porque há aqui uma componente tecnológica que teria que ser estudada, que era que o voto eletrónico no sentido de voto online, um voto feito em casa com recurso a um computador e a um sistema de autenticação, pudesse constituir-se como alternativa e eventualmente no futuro substituir totalmente mesmo o voto por correspondência, ou seja, que as pessoas, assim, optar por votar eletronicamente em vez de votar por correspondência, porque isso, quer dizer, assim como os imigrantes portugueses fundamentalmente já deixaram de mandar cartas para a família e não há nada que mais incentive uma certa geração de portugueses a direitos de novas tecnologias do que a possibilidade de falar em Skype com os netos, dessa mesma maneira podemos usar exatamente as mesmas tecnologias para permitir um voto mais simples nas situações em que a lei já admite que o voto não é presencial.